As Forças Armadas realizarão um desfile militar inédito em frente ao Palácio do Planalto nesta terça-feira, dia 10 de agosto, segundo informou de manhã a Marinha em um comunicado oficial. Segundo a nota, um comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília. O destino final é o campo de instrução de Formosa, onde é feito anualmente, desde 1988, um grande treinamento da Marinha, a chamada Operação Formosa, em Goiás. Serão entregues ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, os convites para comparecerem à demonstração operativa, que vai ocorrer no dia 16 de agosto. O presidente Bolsonaro postou em suas redes sociais que, como a tropa vem do Rio, Brasília é passagem obrigatória. Ele também convidou os chefes dos poderes legislativo e judiciário para se fazerem presentes ao ato. Partidos de esquerda como PT e PSOL entendem como uma demonstração de força no dia em que a Câmara dos Deputados começa a analisar a PEC do voto impresso em plenário. O senador Randolph Rodrigues entende que o ato faz lembrar a repressão ocorrida em Brasília, em 1984, sob o comando do general Newton Cruz, durante a votação da emenda Dante de Oliveira, pelas diretas já. Eles pedem ao Supremo Tribunal Federal que o desfile seja impedido. Legenda por Fletismo Legenda por Fletismo